Rapaz, e o Felipe que foi pedir desculpa ao Haddad, hein? Sobre a questão da mocinha, sobre a questão daquela que ele falou mocinha, e ele falou assim, né, ó, eu quero te pedir desculpa, Haddad, por a interpretação, quando eu falei mocinha, eu queria falar covarde, mas saiu mocinha. E aí o Haddad falando, não, beleza, aí ele falou também pra te chamar de machista. A questão da mocinha que ele falou foi pro Fernando, só que ele falou esse assunto porque o Haddad é o mais próximo ali do Fernando, né? Talvez porque ficou um pouco com medo da interpretação que o Fernando fez também, né, chamando ele de almofó, entendeu? E ele vai lá e pede desculpa pro Haddad. Rapaz, o que vocês acham disso, hein? Eu acho que quando ele chama o Fernando daquele negócio, foi, não sei, não entendo, eu entendo que foi tipo, ah, você é um covarde, você é isso e aquilo. Não foi diretamente como o Mofó, entendeu? E a questão dele chamar o Haddad de machi, ele também fala, ó, vim te pedir desculpa por isso. Será que o Felipe tá com medo de sair porque ele percebeu que o Fernando tá voltando muito da zona de risco? Porque, na verdade, o Fernando tá voltando de quase de todas as zonas de risco, né? E daí o Felipe tá recalculando rotas e aí foi pedir primeiro desculpa pro Haddad, porque sabe que o Haddad vai falar com o Fernando e automaticamente pode rolar uma desculpa aí do Fernando pra o Felipe. Deixa nos comentários o que você acha e deixa aquele coração. Essa é a minha interpretação.